Desvídeo, esbroite o pai, d2a.com Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês, como vocês podem perceber Um app de Stardew Valley e não de Light Platinum, como eu tinha prometido Vocês sabem, né, que eu tenho uma maldição que me assombra, né Que toda vez que eu falo que o vídeo vai sair, sempre acontece um monte de coisa pra que ele não saia Ontem era pra gente do Light Platinum e eu postei no Twitter que ia sair hoje E aí hoje eu entrei feliz da vida pra poder upar os nossos pokémons Eu disse, eu vou começar a gravar e o que é que me acontece? O que é que me acontece? Vou deixar uns 5 segundos, vocês adivinharem, a internet caiu? Não sei, eu tive que sair pra alguma emergência? Vá lá, chutem nos comentários A resposta basicamente é Estourou o transformador do meu bairro Ficamos tudo sem energia elétrica por umas 8 horas O negócio pegou fogo, tá ligado? Mano, o negócio pegou fogo Eu comecei a mexer no... Eu comecei a mexer no PC Eu pensei, ó, vou upar os pokémons, né Pra aí deixar tudo bonitinho, gravar hoje Eu vou fazer aí tudo narrador, deixar tudo bonitinho Mandar aquele vagabundo trabalhar que não trabalha faz tanto tempo, né, pelo amor de Deus E eu já ia deixar tudo pronto, tudo bonitinho E o negócio estoura, tá ligado? Puta fumaceira, velho Mano, sério, velho O mundo conspira pra que eu não consiga gravar Então, basicamente, final da história Eu fiquei umas 6 horas em energia elétrica Fiz faxida na casa nesse meio tempo Pelo menos a casa tá cheirinho de limão, né Aquela coisa maravilhosa Então, dá um desconto, né Pelo menos isso a gente teve E aí? E agora eu tô trazendo o Estádio Valley pra vocês Simples fucking mente Porque a gente não... Não teria tempo de upar os pokémons ainda hoje Que eu não consegui fazer de manhã Ó, elas cresceram Vou tirar leite pela primeira vez Então eu não teria tempo de upar os pokémons Criar a intro do narrador Gravar o episódio da Liga Que sem sombra, de vez em quando são os episódios que mais demoram Em uma série de pokémons Volta aqui, mulher Uh! Pegamos leite Essa animação é duvidosa O negócio ali, eu não sei se é leite É no Bilal, tá ligado? Olha, meu Jesus Esse negócio é desse Mimosa não tem leite agora Ok, aqui mais uma tem Ok, no problem Então, basicamente A gente não teria tempo, né Se eu fosse fazer todo o vídeo de Light Platinum agora A gente terminaria o dia E não teria nada ido pro ar Então, pelo menos pra ter algum vídeo hoje Eu decidi gravar o Stardew Valley Que é uma série que o cotidiano já se faz, né Eu não preciso par nada aqui O próprio dia-a-dia já se faz, né Então, beleza Dados as explicações Vamos ver a nossa caixinha Gostoso Eu estou pesquisando A esquecida arte da adivinhação sombria Eu necessito de um item conhecido como essência de vazio Traga-o para mim e você será recompensado Mr. Rasmódios O maco Ok, no problem Eu tenho umas 60 dessas, tá ligado Eu acho que eu tenho um monte Que sobrou das bombas Eu tenho o TT3 Isso é louro, rapaz E por que eu estou cheio desses itens aqui com a gente A gente vai ter um monte de item aqui comigo Basicamente, eu consegui os ingredientes de novo, né Quando a gente teve a colheita Eu consegui os ingredientes necessários Para a gente poder criar mais seeds, né Mais winter seeds Então, eu vou criar mais umas Para poder replantar tudo aqui A gente já tinha aquelas outras seis E agora o que eu aprendi a criar Para mim é diferente, né Eu posso gastar o que eu quiser Conseguimos 20, tá ligado Então, gastamos os ingredientes Tudo aqui bonitinho E agora a gente tem 26, cara Isso aqui é uma maravilha É um ganho no inverno Que, meu Deus do céu Deixa eu botar os ovos lá depois Ah, eu posso Acho que eu posso fazer já, né A máquina de queijo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver A máquina de queijo É madeira, pedra, madeira de lei E barra de cobre Beleza Depois eu vou lá levar para o Rasmódios Primeiro eu vou fazer essa máquina Então, isso aqui eu não vou Vou colocar ela direto, tá Porque aí já está com O fertilizante já Uou, uou, uou Ok, agora vamos cavar tudo bonitinho Isso aqui é bom porque eu não preciso regar, né E, mano, sério, é, mano Essa história, né Eu tive que contar ela em vídeo, cara Esse é um dos motivos Eu estava gravando esse sábio de Valeu Eu estava com uma vontade imensa De contar isso para vocês Porque, mano O negócio explodiu, dali Pegou fogo, dali Pegou fogo Fiquei sem energia Levei um puta de um cagaço, mano Meu, meu coração foi na boca E eu engoli de novo, velho O negócio foi tenso, velho Não, não, não É isso que eu falo para vocês Ô, caramba Dois refinados Que maravilha É o que eu falo para vocês, velho Tem alguma maldição Que assonda a minha vida Entendeu Que esse negócio desse acontece, velho Porque não tem cabimento Isso acontecer, velho Como que o negócio desse Me acontece, cara Você é loiro, tá Tudo bonitinho aqui É só colocar agora aqui Até que foi bastante proveitoso Hoje os Os barriozinhos aqui, né No oceano Deu bem pouquinho Lixo Foi mais item importante Ok Vamos lá Vamos plantar tudo bonitinho E esse aqui eu vou regar, né Porque os novos solos O irrigador não regou Ok, eu vou deixar essas duas aqui mesmo Não tem mais muita necessidade, não Eu queria fazer as outras Então deixa elas aqui Vamos regar tudo bonitito Vamos regar E regar esta aqui também Que não sei, é Pronto, fica lindo Isso aqui fica lindo Então basicamente é por isso Que a gente não teve Light Platinum hoje, tá Eu peço desculpa A todos vocês mais uma vez Espero que amanhã nada exploda E eu consiga felizmente Trazer o vídeo cheio de alegria Mano, você é loiro Eu acho que ainda hoje Eu vou conseguir o pau O murder, né Porque eu já tinha começado A edição dele ainda ontem Então não ia ser tão complicado, né Eu terminar a edição dele hoje Então com certeza vai ter murder Hoje lá no Heitor Games, tá Eu vou jogar o caracolzinho fora Porque a gente já usou ele lá Raiz seca eu vou guardar Porque se eu não me engano Mais pra frente tem missão com ela Acho que é missão da Pan Acho que ela pede uma raiz seca Se eu não me engano Ok, cadê meus leites? Eu guardei aqui e já tinha leite guardado Ah, ele se acoplou E eu não estou vendo onde está o meu leite Que raiva Cadê meu leite? Ah, não, tá aqui Caramba, o que eu coloquei aqui agora, velho? Nossa, eu sou muito boca aberta, velho Carabanzo, tá ligado? Xelô, ele é um maluco muito bando É as expressões catarinenses Mil perdoem se vocês não entenderam Ah, não, pera aí Eu tenho que fazer a nossa máquina de queijo Tá, cadê aí Máquina de queijo então Eu vou precisar de pedra De madeira de lei E de madeira normal Que se eu não me engano tem aqui E a gente precisa pegar Aqui ainda Um cobre E cinco desta coisa maravilhosa Chamada Cobre É um carvão, né? E não um cobre É um animal de teta Ok, vamos colocar aqui então Então por isso que a gente não teve Light Platinum Hoje Eu tenho certeza que vocês entendem isso, né? Mas amanhã eu espero que eu consiga Tá vendo? Eu não mito esse episódio, né? Eu só vou acreditar quando eu sair Vai parecer mentira Eu vou postar ele Vou botar o Chaves lá Treze pessoas enganadas Porque meu Deus do céu É uma sequência de impossibilidades Que acontecem Pra eu não conseguir gravar, velho Não, eu tô de cara Eu tô de cara Essa de estourar o transformador Hoje eu não tive vídeo No set de coisas também Por causa disso, velho Porque eu não tive como gravar E você ficar sem internet É uma coisa horrível Agora você ficar sem PC Sem energia elétrica, velho Mano, eu limpei a casa, velho Não tinha nada pra fazer, velho Ai, caramba Outro eu saí de casa E fiz compra do mês, velho Pode perguntar pra mulher, velho Isso é louco Caramba, velho A agulha é tenso, velho Quando você fica sem energia mesmo O negócio é tenebroso, velho É, é Vamos guardar tudo bonitinho Não, vou guardar aqui onde eu peguei Porque senão eu começo a embaralhar tudo, né? Porque eu já sou meio tanso, velho Ok, conseguimos criar então A nossa prensa de queijo É tudo bonitinho Ah, esse milho eu vou deixar ele aqui com a gente, tá? Porque eu quero passar no centro comunitário ainda hoje Porque se eu não me engano Tem uma das coisas naquela parte do salão da esquerda Que a gente pode colocar um milho, né? E aí eu quero colocar um milho lá Pra que a gente... Eu acho que eu guardei foi o uvo aquela hora Meu Deus do céu Tô, tô Hoje tá complicado Foi muito estresse na minha vida Foi muito estresse Loco Essa luz que faltou e ficou... Abstinência de conteúdo, tá ligado? Eu não podia fazer nada Nem TV pra assistir Nem o último recurso Eu não gosto muito dessa máquina de maionese E da máquina de queijo, velho Na boa Eu não queria que elas demorassem assim Eu queria que fosse igual a Frank Ravishimun mesmo Se bem que tem alguns da Frank Ravishimun que demoram também, né? Mas a maioria deles você coloca e já sai, tá ligado? Eu prefiro muito mais assim Eu acho muito melhor assim Mais what the fucking ever Então eu espero que vocês entendam Eu sei que vocês entendem isso e por aí vai Mas é aquela maravilha, né? Menina e tida Acho que é beleza Aproveitar que hoje é sexta-feira Vamos dar um pulo aqui na esquerda Porque se eu não me engano O cara do porco de óculos está aqui Lindo e cheiroso Depois nós vamos levar a missão lá pro Rosmódios Depois eu passo ali na parte de baixo do Crobus E vou lá pro centro da cidade Quero ver se eu tento dar algum presente pra Abigail Ou pelo menos tento fazer a cena dela Outra coisa, vocês falaram pra mim, pra eles A gente tem aqui um baiacu A gente tem uva Meu, pila uva A uva é de ouro, tá ligado? Não é uma uva não, tá ligado? É a uva sagrada Uva sagrada suprema, é louco Avelã torrada, 1080 também Avelã torrada dos deuses da torrada Que pelo amor de Deus, 1080 Tá de sacanagem Uma papola, 560 Sushi, 1000, beleza? Que é uma receita, ok? Carne de inseto Mel Pacote de baterias Tulipa, coco Mesa de canto Magno E um espantalho raro Puta, não vou comprar nada disso aqui, véi Nada mesmo, véi Seu amigo, eu ia até comprar um mel Porque eu acho que vai ter uma missão mais pra frente Com a minha sogra, é Mas eu acho que eu posso criar um negócio de mel já, né? Eu não lembro ao certo, véi Se eu já consigo criar Chegar barril de fermentação Não, fornalha Eu não lembro qual era o do mel Máquina de óleo Máquina de enciclagem Não, 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 não É, caramba, véi Eu realmente não lembro Mas eu sei que a gente tem um aqui Que já produziu mel Se eu não me engano Depois dou uma olhada mais pra frente Com calma Máquina de enciclagem Vamos levar então aqui pro Rosmódios E outra coisa que eu tava falando Que, né, vocês comentaram bastante Nos últimos episódios Foi que eu possivelmente Não vou conseguir ver a cena Da Abigail no inverno Vocês falaram que a maioria das cenas Elas ficam bloqueadas no inverno Isso é meio triste, né Pra falar a verdade Ah, você trouxe Você ganhou minha gratidão E mil de gold Caramba, hein De recompensa Agora vá Os habitantes da cidade Têm medo de mim É lamentável Mas creio que seja Da natureza humana Ter medo desconhecido De fato Inclusive foi uma das coisas Que eu falei nessa série Ok, eu tenho que pegar aqui, né Pera aí Sai Vou pegar aqui, ó Uhul Milão Isso é louco, rapaz Milão é aquela coisa linda Vamos ver se tem algum chapéuzinho novo Se eu me engano Nessa altura do campeonato Já desbloqueamos pelo menos Mas uns dois Vamos dar uma olhadinha Então se a gente tem Algum chapéu maluco sensual Depois dá a volta ali pro Crobus Que é basicamente um fast traveler Não é bem um fast traveler Mas eu Dô a entender que é Porque o número de passos Que você dá do Crobus Lá pro centro É muito, mas muito menor Do que a pé mesmo Desviando desse laguinho E por aí vai, né Eu fiquei bastante triste Com esse negócio Das cenas do inverno E eu percebi realmente Que no inverno Caiu muito as cenas Não tinha cena de nada, velho Ok, um bomboné velho Laço da sorte Acho que a gente não tinha Laço da sorte Só o laço borboleta A gente tinha ovelha do camundongo Presília tropical, tá, né Margarida Capa de chuva Mano, margarida Vou pegar a margarida Meu, gastei milão A toa, velho Tá de brincar A toa não Olha como eu fiquei Feço Ai, amiga Você tá tudo Ai, que tudo Essa flor O seu cabelo Ai, que lindo Meu Deus do céu Segura esse homem Segura esse homem, rapaz É louco Fazendeiro Trabalhador Bom de cama Insensível, rapaz O cara é tudo de bom Mulheradas do canal Não, vula aí, por favor O cara é uma delícia O Capão começa a aparecer Umas fanart lá no Twitter Do grande gostoso Com flor no cabelo Tá uma maravilha isso aqui, né É, deixa eu pegar Mais uma mil aqui Eu vou subir aqui Porque eu tenho certeza Que eu vi uma gota de ovário aqui Porque senão vocês vão comentar Esquecer eu ali Aqui, achei Vocês comentaram esses dias No episódio que eu deixei Três mil aqui a passada, né Achei louco, rapaz Foi a tristeza do meu cocorô Acho que foi lá perto Na área do trem Se eu não me engano, né Mano, eu tô muito sexy Olha só, cara Se a Abigail me ver assim Ela vai casar na memória Aí eu não tenho pra ninguém Achei casamento Achei, ó Me olhou Casou É, slogan do E.T. Me olhou, casou Ok Se a mulher sabe isso Eu apanho, né Mas ok Vamos lá então Vamos falar com o Krobus E aí, Krobus, meu querido Como é que tá? Ok, nem falou comigo É que tá na hora Tá vendo ele irrigador de irídio É lá que o meu estelar Eu não vou pegar agora, né Pra que eu vou querer fazer Ela chorar, né Tadinha Já veio de outro planeta Referências do E.T. Ai, 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 velho É uma tristeza Pelo amor de Deus Recebe o repito de cristal E receita a estátua perversa Se eu não me engano A estátua perversa É uma das colecionáveis, né A gente tem aquela do bar Lá pra poder pegar também Tem aquela Do jardinzinho secreto Lá atrás do Do Clint A gente tem alguns locais Pra poder pegar ela Se eu não me engano, né Eu vou comprar aqui já Vai que mais pra frente Eu perco a oportunidade, né Depois eu quero colecionar Alguns itens Que eu sempre faço isso Em Reveste Moon Então não vai ser diferente Aqui no Stardew Valley, né Por isso que é um jogo Extremamente baseado Nessa franquia maravilhosa Ok, eu tô muito lindo Meu Deus, segura Segura, segura Esse homem Esse homem está descontrolado De tanta beleza Uh, tem aqui, ó Tem aqui, ó Peraí, peraí, peraí Deixa eu vir aqui Separar umas 10 Aqui, ó Vamos colocar umas 10 Beleza Agora sim Vamos ver se eu consigo pescar ali, ó Pra dar aquele brilhinho, ó Deu brilhinho, deu brilhinho Deu brilhinho Aqui a porcentagem de vir peixe bom É muito maior Mas peixe usem bolt também, né Que os peixes já começam Sai! Não, peixinho Não, não, peixinho Sai Peixinho, peixinho 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 Pa, pa Pa Não Peguei Beleza, beleza Ó, sumiu? Não, não sumiu Conseguimos uma truta tigre Caramba, velho Nem lembro que esse peixe tinha no jogo, velho Eu peguei ele já na série, velho Não lembro mesmo, velho Caramba, é muito bom Contar essa luzinha É muito rápido, velho Eu acho que é só a porcentagem Não a raridade do peixe que aumenta Acho que é só a porcentagem Se bem que esse aí Eu nunca, não lembro ter visto, não Realmente eu lembro nunca ter visto Esse aqui é um perca Ok Não perca a oportunidade de pegar esse peixe Sumiu o negócio Ele fugiu da minha piada ruim, entendeu? Olha só a diferença de velocidade, velho Caramba É, ele fugiu Fazer a piada do peixe Ele falou Aí fugiu Ele falou Não, tá louco Até parece que eu vou ver essa merda Aí foi embora Fique aqui expandido Uh, conseguimos mais um E agora? Mais um perca Ok E você, menino Eliott Tenho que escovar meu cabelo de arabense Se não, eles se juntam e eu Em nós bagunçados Ah Dá muito trabalho Estou surpreso que eu ainda não raspei tudo impulsivamente Acho que sou muito vaidoso Acho que ele percebeu que eu também sou vaidoso Com essa minha flor lida no cabelo Se não me engano a gente já tem o suficiente para entrar na casa dele Ou só quando ele está em casa Deixa eu ver Não, já conseguimos já O Eliott é o cara mais fácil de conquistar no jogo Mesmo que você dê presentes ruins para ele Você pode entrar na casa dele Acho que no quarto dia do jogo Se pelo menos você der um presente É bem fácil você entrar na casa dele Ok, no problem Não temos nenhuma minhoquinha aqui não E essa é outra informação que eu consegui com vocês Porque quando eu entrei para jogar o Estádio Valley A maioria das informações foi de quando eu joguei Como vocês sabem eu gosto de dar cara a tapa Eu gosto de aprender sozinho E conforme o tempo foi passando Conforme a gente foi upando os episódios Muitos comentários de vocês me salvaram Porque eu entendo que eu gosto de dar cara a tapa Eu gosto de me aventurar no jogo E por aí vai Mas para uma série é importante que certas coisas caminhem corretamente Para que seja principalmente gostoso de se assistir Peguei lixo Mais lixo aqui, mais lixo aqui Mais um lixo, mais um lixo Caramba, ninguém E também não veio nada Está de sacanagem com a minha cara Deixa eu ver Daqui a pouco vamos ter o aniversário do Harvey Esse banquete de estrela invernal Vocês falaram que é simulação do Natal Interessante Eu não participei desse festival Como eu falei para vocês Procuro o Caçador de Slime Para votar quase lá em vermelho Ok, no problem Everything's fine Deixa eu ver com o meu sogro aqui Sogro Boa vida Ah não, sua filha da mãe Eu geralmente li Ah, eu estou nem aí para quem eu estou lida, rapaz Então a ideia é ir para quem eu estou lida Deixa eu ver Se eu não me engano, nesse horário do dia A Abigail vai seguir lá para o bar Todos eles seguem lá para o bar na sexta-feira, né Eu não sei Eu fiquei meio com o pé atrás desse negócio A gente não consegui A cena no inverno, cara Estou muito triste com isso Mas é que teve muita gente que falou Que conseguiu no inverno também Só que é tudo questão de atualização, velho Tudo questão de atualização Saiu uma porrada de atualização Desde a primeira vez que eu joguei o Estádio Valley Então muita coisa vem mudando Deixa eu ver se ela está aqui já É, está ali sentadinha Que lindo, meu Deus E aí, gata Gostou da minha flor? Gostoso, tem uma coisa que eu queria te dizer É que, bem Suas botas, elas Parecem bem limpas Isso é tudo A carinha dela A carinha de esquerda Quem para a cama com mim A carinha de esquerda Não resiste as minhas nádegas Olha para minhas nádegas, mulher Olha como eu ando sem mexer as pernas Falando o que a gente tinha comentado nas estátuas Uma das estátuas é aqui, tá Se eu não me engano Que você tem que colocar nesse bauzinho aqui É leite Deixa eu ver se é leite Não sei se é leite ou é maionese Eu não lembro o que exatamente é Que você tem que colocar aqui Eu realmente não lembro Deixa aí nos comentários Se vocês lembrarem o que é Que eu posso trazer Do decorrer da série Conforme a gente for pegando as estátuas É interessante de qualquer forma Eu não deveria ter gastado muito com isso Porque eu perdi a missão Que me deu mil pila Gratuitamente eu perdi a missão Mas whatever, de qualquer forma A gente tentou E meu povo bonito, bom cheirão Falta só a gente seguir para o centro comunitário E depois do centro comunitário Eu vou dar a volta E ver se eu consigo a cena com a Abigail E vai ser aquele corte maravilhoso para vocês Que eu não vou fazer isso Eu só vou voltar se realmente a cena acontecer Se não eu dou um corte direto para casa Eu acho que é aqui Eu acho que é Não, não é aqui Eu acho que essa recompensa é a pior delas Se eu não me engano É o item de mel mesmo Que a gente consegue Por isso que eu achei que eu já tinha prendido ele Porque eu estava com isso na cabeça do presente E eu acho que é esse Se eu não me engano É um negócio de pegar mel Só que o problema é que ele não funciona no inverno É ele mesmo Ok, conseguimos então o apiário Que ele consegue boas camadas de mel Deixa eu pegar aqui É isso mesmo, né? Coloque do lado de fora E espere por um delicioso mel Exceto no inverno Então, né? Não adiantou de nada para a gente vir aqui hoje Mas ainda assim conseguimos ele Para colocar na primavera Quando o inverno terminar Já é dia 12 Num tapa eu vou para o festival E num tapa a gente termina o inverno E deixa tudo bonitinho de novo, né? Que eu gosto bastante do design do inverno Mas convenhamos, né? O lucro das outras estações são bem melhores Ok, vamos pegar aqui Mais uma raiz seca Ai, ai, ai Eu tenho medo de colocar na verdade o apiário ali E dar algum ruim, né? Acabar dando algum problema O apiário quebrando por causa da força do inverno E por aí vai, né? Eu não sei se isso acontece Deixa nos comentários caso isso aconteça Porque eu não coloco Porque senão eu coloco só para deixar já na estética Já, né? Ok, vamos lá então Chate pouca Vamos ver se a gente consegue agora a cena Com a menina Abigail Que é entre as 5 e a meia-noite Que ela acontece Abigail, minha filha Sena Pelo poder da flor Pelo poder da flor Ei, tia Margarida Não Ah, que tristeza no meu coração Ai, nem fiz corte nenhum para vocês Foi no tapa, né? Foi direto Ai, ai, ai Aquela tristeza Tem uma minhoque aqui embaixo Já pode esquecer de pegar as minhoque Senão vocês me batem, né? Eu não posso fazer essas coisas Alguém, pôr, 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 cheiroso Então basicamente era isso Que eu queria dizer para vocês E mais esse episódio Foi demorado para caramba Essa cena da Abigail Pelo visto Não vai acontecer Ai, uma batata tristeza Bate uma bad Que é loido Deixa eu ver aqui embaixo então Só para poder pegar a nossa maionese Talvez eu guarde Não, não vou guardar não Amanhã já tem mais ovos Para a gente poder pegar Outra coisa que vocês comentaram É que as galinhas não saem no inverno É, faz sentido, né? Querendo ou não querendo Faz bastante sentido Senão elas vão morrer de frio aqui fora Teve outros que comentaram Que é porque eu fiz um cercado muito pequeno Mas eu já vi pessoas com animais fora Pelas prints que vocês me mandaram Que tinha bem pouquinha cerca também Até menor que a minha E conseguiram uma boa o queijo lá Primeira vez que eu vou conseguir queijo Ó, tá dormindo com os olhos abertos Todas essas são dormindo com os olhos abertos Sempre alerta Sempre alerta Minhas vacas são treinadas, rapaz É vacaracia aqui O negócio é tenso, velho É tudo vacaracia, rapaz É loido O negócio aqui é só vaca espiã Só é vaca espiã Só olha aberto Só olha aberto Ok, no problem Então é isso aí para vocês, povo E mais este episódio lindo e cheiroso Da nossa série de Estádio Valley Se possível Espero contar com o seu gostei embaixo Muito obrigado mesmo de coração Sempre pelo apoio nessa série, povo Eu só tenho a agradecer a todos vocês Pelo imenso apoio que vocês vêm dando A série do Estádio Valley Que é imensurável, cara É gigantesco O número de gosteis O número de comentários O número de apoio No geral, a série É algo que eu não imaginava nem 10% Quando eu fui iniciar ela, né Eu sei que a gente já trouxe Revest Moon no canal Mas caramba, né Com essa potência Eu jamais imaginaria, velho De se tornar a marca do canal Se tornar a referência no canal E também ter a zoeira de comer, né Se eu não tivesse lá de Platino hoje Vocês iam ficar sem comer Então E aí, fofo Muito obrigado de coração A todo mundo que acompanhou mais esse episódio Se possível, deixe seu gostei Um grande abraço a todos vocês Valeu, fofo E até o próximo vídeo Comitado E aí, fofo 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 Tchau.